Música E aqui dá o vulto e fala Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos Se o pai nasce e tromba, nas melhores e voar E tu faz stories, conta no minha gocada Tu te faz de santa, mas eu sei que cê só para Tu te faz de santa, mas eu sei que cê só para Tu te faz de santa, mas eu sei que cê só para Dentro da vulto e fala Dentro da vulto e fala O que que daí nunca tá? Tocando escovar, as beats jogando na cara Na mirada em flash da fama, nós mexemos Se faz, nós se tromba, nós melhor Usei voar E tu faz Stories, corta numa roca Os teatros pegam as suas mensagens, faz um tempo que eu não te vi E eu fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda com as amigas Acho interessante que tu tá de volta, aproveita o momento que eu te aviso Que é uma outra de luxo, entra na revolta, que eu vou te levar Eu vou te levar Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada, flash da fama, nós não te marcha Se panar, se tromba, na velha hora, exeboar E tu faz stories, conta no meu local Tu te faz de santa, mas eu sei que cê é safado Tu te faz de santa, menos da revolta Dentro da revolta Dentro da revolta Ai santa 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 Tchau, tchau